Crise política em Iporá, interior de Goiás. O Superior Tribunal de Justiça nega o pedido de abre-as-corpos apresentada pela defesa de Naçoitã Leite, prefeito afastado da cidade de Iporá. Até que me provo o contrário, ele próprio, com as suas próprias mãos, acabou com a sua carreira política. Na política, ou é, ou deixa de é.